Play Gold Gospel Quero Te adorar, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar, Senhor Quero Te abraçar, Senhor Quero Te abraçar Quero Te abraçar, Senhor Quero Te tocar, Senhor Quero Te tocar Quero Te tocar, Senhor Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Se não fosse pra os Teus braços Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Se não fosse pros Teus braços Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Quero Te adorar, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar, Senhor Quero Te abraçar, Senhor Quero Te abraçar Quero Te abraçar Quero Te tocar, Senhor Quero Te tocar Quero Te tocar, Senhor Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Se não fosse pros Teus braços Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Se não fosse pros Teus braços Se não fosse pros Teus braços Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Se não fosse pros Teus braços Sem Tua presença Se não fosse pros Teus braços Pensa, Senhor, pra onde eu iria, Senhor Deus, quantos vales eu passei Quantas lágrimas eu derramei só por te amar Nada poderá me separar Coloco minha vida em teu altar Um deserto não é o fim São vontades que têm que morrer Vou pagar o preço e levar a minha cruz O teu amor me conquistou Constrangido estou por esse amor Cantarei do teu amor para sempre E não há outro amor igual ao teu Quero te ofertar, Senhor Com vestes e louvor A minha vida pra te servir Tudo que eu quero é te adorar Quero fixar os meus olhos aos teus Eu quero te amar, Senhor E sentir o teu amor Amado meu Deus, quantos vales eu passei Quantas lágrimas eu derramei Só por te amar, só por te amar Nada poderá me separar Coloco minha vida em teu altar O deserto não é o fim São vontades que têm que morrer Vou pagar o preço e levar a minha cruz O teu amor me conquistou Constrangido estou por esse amor Cantarei do teu amor para sempre E não há outro amor igual ao teu E eu quero te ofertar, Senhor Com vestes e louvor A minha vida pra te servir Tudo que eu quero é te adorar Tudo que eu quero é te adorar Quero fixar os meus olhos aos teus Eu quero te amar, Senhor E sentir o teu amor Amado meu Amado meu Quero te ofertar, Senhor Com vestes e louvor A minha vida pra te servir Tudo que eu quero é te adorar Quero fixar, Senhor Quero fixar os meus olhos aos teus Eu quero te amar, Senhor E sentir o teu amor Amado meu Amado minha Amado meu Amado minha Tudo que eu quero estar Música Como uma coça cheia por água Minha alma tem sede de Ti, Senhor Oh, 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 Jesus Minha alma tem sede de Ti, Senhor Oh, 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 Jesus Minha alma tem sede de Ti, Senhor Oh, 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 Jesus Minha alma tem sede de Deus Quero mergulhar em Teus rios Matar minha sede Quero navegar no oceano do Espírito Beber da Tua ponte, oh, Deus Beber da Tua ponte, oh, Deus Jesus, minha alma tem sede de Ti, Senhor Jesus, minha alma tem sede de Deus Quero mergulhar em Teus rios Matar minha sede Quero navegar o oceano do Espírito Beber da Tua fonte, ó Deus Como uma coça cheia por água Minha alma tem sede de Ti, Senhor O amor, Jesus Minha alma tem sede de Deus Achei em mim, Senhor, verdadeiro adorador Pra Teu louvor Que eu toque sempre o Teu coração Com o meu languor Como uma coça cheia por água Minha alma tem sede de Ti, Senhor O amor, Jesus Minha alma tem sede de Ti, Senhor O amor, Jesus Minha alma tem sede de Ti, Senhor O amor, Jesus Minha alma tem sede de Ti, Senhor Minha alma tem sede de Ti, Senhor Levou sobre si Todo jugo ao Senhor Fui ungido pelo Seu amor Vou gritar para o mundo ouvir Que sou livre no Senhor Que sou livre no Senhor, Jesus Levou sobre si Todo jugo ao Senhor Todo jugo foi quebrado pelo Seu amor O que falar será feito O que falar será feito A promessa virá Venha Sem dúvida Sem dúvida A fé que jorra dentro de mim Faz-me entender que és tudo O que eu preciso Tenho todas as coisas Tenho todas as coisas no Senhor, Jesus Somos libertos Somos libertos Todo jugo foi quebrado pela unção do Senhor O que falar será feito O que falar será feito O que falar será feito A promessa virá Creia Creia Sem dúvida Sem dúvida Somos libertos Somos libertos Todo jugo foi quebrado Pela unção do Senhor Somos libertos O que falar será feito O que falar será feito A promessa virá Creia Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Creia 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 Sem dúvida Sem dúvida Play Gold Gospel Play Gold Gospel É tempo de adorar É tempo de louvar No santo lugar É tempo de adorar É tempo de louvar No santo lugar Desfrutar da tua presença, Deus meu Quero te adorar E ficar face a face contigo Amado meu Quero te amar, quero te tocar Quero te sentir, te alegrar Em ti, Jesus É tempo de adorar É tempo de louvar No santo lugar Desfrutar da tua presença, Deus meu Deus meu Quero te adorar E ficar face a face contigo Amado meu Quero te tocar Quero te amar Quero te sentir, se alegrar Em ti, Jesus Eu vim pra te adorar Eu vim pra celebrar Declarar que tu és O amado da minha alma Quero te adorar Amado meu E ficar face a face contigo Amado meu Amado meu Amado meu Quero te tocar Quero te tocar Amar Quero te sentir, se alegrar Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Não tenho forças para andar sozinho Amado meu Me dá forças para caminhar contigo Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Eu sei que ouvis Minha oração Tu sabe o que te peço Tu sabe o que declaro Mas hoje eu vim aqui Pra confessar Deus Sem o teu amor Não consigo viver Sem tua presença Não consigo andar Preciso de forças Pra continuar Deus Tenho um defeito Não te obedecer Preciso de tua mão Para me sustentar Debaixo de tuas asas Quero caminhar Quero caminhar Quero caminhar Me dá forças para caminhar contigo Oh Deus Oh Deus 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 Eu sei que ouvis Minha oração Tu sabe o que te peço Tu sabe o que declaro Mas hoje eu Mas hoje eu vim aqui Pra confessar Deus Sem o teu amor Não consigo viver Sem tua presença Não consigo andar Preciso de forças Preciso de forças Pra continuar Deus Tenho um defeito Não te obedecer Preciso de tua mão Para me sustentar Debaixo de tuas asas Quero caminhar Debaixo de tuas asas Quero caminhar Oh Deus Contigo eu quero caminhar Oh Deus Deus Que Deus Deus Amém. Habita em mim, Senhor, faz em mim morada santa. Habita em mim, Senhor, eu quero sentir Teu calor. Eu quero tocar Tua face, sentir o Teu toque, me refugiar em Teus braços. Eu quero sentir Teu amor, Senhor. Habita em mim, eu quero ser só Teu e poder estar bem junto a Ti. Habita em mim, Senhor, já não vivo mais. Mas Tu que vives em mim, pois o Teu amor jamais terá o fim. Habita em mim, habita em mim, Senhor. Senhor, Senhor, habita em mim. Habita em mim, Senhor, eu quero ser só Teu amor jamais terá o fim. Faz em mim morada santa Habita em mim, Senhor Eu quero sentir Teu calor Eu quero tocar Tua face Sentir o Teu toque Me refugiar em Meus braços Eu quero sentir Teu amor Senhor Habita em mim Eu quero ser só Teu E poder estar bem junto a Ti Habita em mim, Senhor Já não vivo mais Mas Tu que vives em mim Pois o Teu amor Jamais terá ouvir Habita em mim, Senhor Eu sou Tua habitação Eu sou Tua 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 O meu coração Bate forte Bate forte Bate forte Por Ti Por Ti Desejo conhecer-Te, ó Deus Mostra-me os Teus Mostra-me os Teus caminhos Contra-me os Teus caminhos Contra-me os Teus caminhos Estar Estar Em Teus braços Eu quero estar Estar O meu coração Bate forte Por Ti Desejo conhecer-Te, ó Deus Mostra-me os Teus caminhos E Senhor Para que eu Te conheça, ó Deus Realiza-me os Teus caminhos Realiza-te Tua vontade Em mim A minha alma Anseia Por Ti Contigo Eu quero Estar Estar Contigo Desejo Habitar Em Teus braços Eu quero Estar Estar Em Teus braços Eu quero Estar Estar A Tua Tua presença Me atrai Por mais Por mais Me atrai Me atrai Me atrai Me atrai Me atrai Por mais de Ti E menos E menos em mim Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus amém An e-m-m-m-me Mãe, Aba, Pai Minha alma anela por Ti Contigo eu quero estar Pai, Aba, Pai Minha alma anela por Ti Contigo eu quero estar És meu guia, meu rei, o meu dono És pra mim Uma fonte de inspiração Senhor, és pra mim Pai, Aba, Pai Dependo de Ti Somente de Ti Senhor, Pai, Aba, Pai Meu coração aberto está Só pra te ouvir Senhor, Pai Pai, Aba, Pai Eu sei O quanto eu preciso Pai, Aba, Pai, Aba, Pai Pai, Aba, Pai Senhor, Pai Senhor, eu te adoro e te exalto Senhor, eu te amo Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo e te exalto Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo e te exalto O abapai O abapai, paizinho Correrei pra ti, ó meu Senhor Como o rio que corre para o mar Como a chuva que molha a terra seca Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus Vem, estou apaixonado por ti Vem que eu quero te abraçar Quero te tocar e te beijar Vem, amado da minha alma, Jesus Vem, estou apaixonado por ti Vem que eu quero te abraçar Quero te tocar e te beijar Vem, amado da minha alma, Jesus Fui atraído pelo seu amor Eu só quero te amar, Senhor Estou desesperado de amor Eu quero nadar em tuas águas, Senhor Vem, estou apaixonado por ti Vem que eu quero te abraçar Vem, amado da minha alma, Jesus Vem, estou apaixonado por ti Vem que eu quero te abraçar Quero te tocar e te beijar Vem amado da minha alma, Jesus Vem, estou apaixonado por ti Vem, vem que eu quero te abraçar Quero te tocar e te beijar Vem amado da minha alma, Jesus Vem amado da minha alma, Jesus Vem, vem, vem Vem amado da minha alma, Jesus Música 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 Música